Olá aluno, bem-vindo à disciplina de redes de computadores do terceiro período do curso técnico em informática. Meu nome é Daniel Goldner Jr. e eu sou professor especialista dessa disciplina. Sou graduado em tecnologia de redes de computadores pelo IFES Campus Colatina. Estou me especializando em informática na educação pelo IFES Campus Serra. Sou professor no IFES Campus Colatina e leciono as disciplinas de introdução a redes de computadores, fundamentos de hardware, montagem e manutenção de computadores, implementação de redes locais e projetos de rede. Tenho experiência em montagem e manutenção de computadores e redes de computadores, atuando durante oito anos em várias empresas de Colatina. Nessa disciplina, você conhecerá os fundamentos essenciais das redes de computadores, que serão importantes para o seu desenvolvimento no estudo desse assunto. Vamos estudar desde os tipos e topologias de rede, passando pelo modelo de referência OSE, chegando até os meios físicos de transmissão. Ao longo da disciplina, você terá uma nova visão da rede mundial de computadores, a internet. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base os principais conceitos históricos que são importantes para o bom desenvolvimento, tanto acadêmico quanto profissional. Para um bom aprendizado, é muito importante que cada etapa seja entregue no prazo. Portanto, fique atento à agenda da semana. Lá estão listados todas as atividades e os prazos. Não deixe nada para a última hora, evitando assim o acúmulo de atividades. Mesmo que você já conheça ou utilize as redes de computadores no seu dia a dia, essa disciplina é muito importante para o seu crescimento profissional. Por isso, estude, dedique-se, pois o reconhecimento é uma simples consequência do seu esforço. Sucesso na sua caminhada e um forte abraço!